Com as aulas suspensas, professores e estudantes da Universidade Estadual de Minas Gerais pedem ajuda por causa da onda de violência no campus. Professores, alunos e funcionários participaram hoje de uma assembleia para discutir alternativas de segurança. Pegam o material necessário para que as aulas ocorram, então quando a gente precisa usar alguma das oficinas e não tem aquele material, não tem como as aulas acontecerem. Os estudantes do curso de design são os mais prejudicados. Eles estão sem aula há três dias porque o prédio ficou sem energia elétrica depois que fios de cobre foram furtados. Os assaltos acontecem durante a madrugada. Todas as atividades que são relacionadas a esse espaço foram canceladas, desde as aulas de oficinas, fotografia, modelagem. Desde o começo do ano foram registradas 23 ocorrências policiais aqui no campus da Universidade Estadual de Minas Gerais. Só nos últimos três dias foram dois arrombamentos. Aparelhos de TV, computadores e monitores são os principais alvos dos criminosos. Câmeras de segurança e alarmes que podiam inibir os assaltos foram danificados pelos ladrões. Essas fotos mostram grades quebradas, portas arrombadas, salas de aula reviradas e equipamentos destruídos. A polícia militar reforçou o patrulhamento no campus e a reitora disse que vai providenciar cães de guarda. Hoje nós vamos colocar animais, cachorros, que possam realmente fazer a segurança do prédio. Isso nos indigna muito porque é uma instituição de ensino, uma instituição pública, que tem um processo histórico muito importante para a comunidade e que estamos sendo violentados. Os alunos reclamam também do estado de conservação do prédio. Tem banheiro que não tem teto, tem muita falta de estrutura. No começo do semestre o cano da cantina estourou e inundou a cantina inteira. Mas a maior preocupação no momento é com a segurança de quem frequenta a universidade diariamente. Se algum estudante, funcionário da escola, alguma menina da faxina só vê uma agressão física, como é que a escola vai se posicionar nessa situação? Esse é o nosso maior receio.